Música Está concluído o calçamento dessa rua, Antônio Alves Monteiro. Todos nós sabemos a importância de uma rua pavimentada. Além de ficar mais bonita, traz mais segurança e melhoria para o povo. E a Prefeitura de Santa Terezinha está trabalhando firme, fazendo a pavimentação em diversas ruas do nosso município. Nesse caso, essa é a primeira rua que foi finalizada essa obra. Música Uma administração competente e eficiente, que trabalha sempre para o povo teresiense. Música Prefeitura Municipal de Santa Terezinha, juntos no rumo certo. Música Música